Fala galera, só na boa? Neste vídeo, o nosso amigo Guza vai contar um pouquinho sobre a experiência dele com a Neckbeard 2, fabricada pela Almeric. A Neckbeard tem a característica da rabeta ser uma rabeta um pouco diferente do convencional, uma rabeta bem larga, uma rabeta reta, e justamente por isso ela tem esse formato um pouco mais bolacha, ela desenvolve muita velocidade e essa rabeta ajuda na estabilidade da prancha e ao mesmo tempo ela fica uma prancha muito solta. E aí, curtiu a Neckbeard 2? Na descrição do vídeo tem um link com todas as informações que você procura sobre esse modelo. Valeu galera e boas ondas!